Eu começo agora com Humberto Marcos Gandolfi Jr. Humberto, o que você acha do horário de verão? Você gosta, não gosta? Pô, do horário de verão eu acho o maior interessante porque tem mais tempo pra ficar de dia, entendeu? E... ao mesmo tempo que eu acho interessante, eu acho meio complicado porque... Lá pra sete horas você acorda e tá de noite ainda, entendeu? Então, no horário normal, você acorda às sete horas e tá de dia. Você tem mais tempo, entendeu? No horário de verão eu acho que você tem mais tempo.